Fala galera, Valdar XRE galera, Valdar XRE seja bem-vindo aqui ao Ganto da Barra, olha só Vou mostrar um pouco aqui galera né, da localidade aqui, Barra do Campo, que é dentro aqui da cidade de Corte Agora tem muito vento, viu galera, é vento, a gente é vento, eita, deve ter muito vento galera Ganto da Barra, olha só para Pierre, Pierre que mora aí em Fortaleza, né, que tem um serviço da Barra Vila Loupará, Jesus Pereira, toda a família lá de Olhos d'Água, Vila Loupará, Depósito de Construção com Neto Olha só, aqui tem crescido muito, olha só galera, ali dá acesso ao rio também, viu Vila Loupará, Jesus da Silva, Jesus Pereira, tem Josafã Teixeira, tem Jesus, Josias Silva Vila Loupará, prometeu aí uma visita a Parajubu, né, Josafã Teixeira, prometeu uma visita a Parajubu, com a família, com a Maracaú Valdeci Vila Loupará, e Vila Loupará, e Vila Loupará, toda a galera aí de São Paulo Putiquil, o Caxuxa, aquela Loupará, Francisco Alves Aqui é o Campo da Barra, na cidade de Fortinho Estou indo até, em direção ao Rio de Aguareme, viu, Campo da Barra, que é lá um dos atrativos muito bacana, né, final de semana aqui A galera vem curtir lá o riozinho de rio, né, bacana, é isso, ó, tem vento demais Um bagazinho aqui com o riozinho de vento, de fato vem mostrar um pouco do riozinho, né, ó Vila Loupará, toda a família, Josafã Teixeira, Família Ominha Sul, toda a galera aí que é do nosso canal Leide Maria, Suzane, diretamente do vídeo, Luana, Vitória Show É muita gente, galera, olha só, aqui também dá acesso ali o rio, viu Tem acesso ali pra ir pro rio, né, e a galera Sempre tem aí a regata e paquetezinho, é ali, naquele trechozinho ali Tem umas embarcações, viu Olha só, aqui também dá, ó Olha só, né Canto da barra Aí o ginásio aí, ó, bacana Olha só, galera, é isso aí Vamos mostrando aqui o nosso Ceará, né Olha só Muito top Olha só, tem outra pracinha aqui, né Deixa esse carro passar, ó Deixa esse carro passar, ó Olha só Show, né galera Canto da barra Bonito, viu Estamos perto, viu Estamos pertinho do rio Chegar lá no rio, ó Vamos dar entrada aí de casal Ah, galera, detalhe, viu É, da orla lá do rio O vento, ó, isso aqui Isso é casal na de Barão, viu É bacana demais Olha só Tudo é casal na de Barão Olha aí, ó Tudo pavimentado, ó Tá vendo? É, galera, é show, viu E esse é o caminho, viu Galera, pra chegar aqui no canto da barra Às vezes os vídeos ficam um pouco grandes, né Mas Quando vocês vão ver Só avançando, né Só indo avançando O vídeo e tal Vem os detalhes que querem ver Olha só Muitas mudanças Muitas coisas boas Olha só Eu acho bacana Essa descida, viu Tava em reforma aqui A última vez que eu vim Galera, aqui, ó Se eu entrar aí dentro, ó Dá acesso lá embaixo, viu Lá no outro lado Dá acesso Uma vez eu vi o cara descendo aí de moto Aí voado, mas O cara aqui conhece, né É isso aí, ó E a entrada aqui à direita, ó A entrada aqui no canto da barra Se você for direto Você dá acesso O pontal do Maceió, viu Mas só que é a estrada de areia Estrada de areia Olha só Está pronto, ó Olha só que maravilha Viu, galera Outra vez que eu vim Tava maior Tava cação aqui, né Escavacada aqui Em reforma, né Olha só agora Como é que está, viu Cidade de Fortinho É bacana demais, galera Cidade de Fortinho Bota quente aí, viu Suas Em seus municípios Dá atenção A todo mundo, viu Olha só Isso aqui Olha o domingo, galera É o ponte aqui, viu Notado Notado Olha só Que bacana Deixa 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 Descer aqui, ó Aqui já dá pra ver, né Como é aqui, ó E é isso aqui, ó Fizeram a pista até acolá Né Olha só Barraca do corpão Barraca do corpão Barraca do corpão É isso aí, ó Mostrar só aqui Na frente aqui Pra mostrar um pouco mais Ali da ponte, né É muito atrativo Pra galera tirar foto Olha só Um turista aí Um turista aí Curtindo aqui a praia Do Pontal de Maceió Muito bacana, né Aquela ponte ali A galera gosta muito De tirar foto, né Muito top Olha só E aqui é o rio Jaguaribe, né É o rio Jaguaribe Muito bacana, ó Atravessou aqui, ó Tem uma balsa, viu Tem a balsa Você atravessa Aí você já sai lá na No Cumbi Parque eólico Do Cumbi De Aracati, viu Parque de energia eólica Do Cumbi Ali da cidade de Aracati Viu Aí você vai Acolá é a boca da barra, né E aqui é o rio Que tem um passeio de barco Tem um passeio de barco Saindo daqui Eles vão até acolá, né Vendo aí a orla maravilhosa Aqui da cidade de Fortinho E bacana, viu É isso aí, galera Valdar XRE Mostrando aí o nosso Ceará Eu já tenho um vídeo, galera Viu Rio Jaguaribe Eu tenho um vídeo Mostrando Eu vim lá do Cumbi Tem vídeo lá Mostrando O parque lá Eólico, né Vindo Eu vindo pela praia Lá do outro lado Lá, ó Entendeu Eu indo ali Para a Canavieira Pelo Cumbi É bem bacana, galera Valdar XRE Mostrando aí o nosso Ceará Tamo junto Aquele abraço Para todos Tchau E aí E aí E aí E aí